Ju, você conversou com o Fontes no Senado Federal e tem apuração sobre a sabatina? Já tem data já marcada? Ainda não tem data marcada, porque tem algumas questões que estão tentando ser destravadas ali no Congresso. Vamos lembrar o que está acontecendo ali no Senado. Tem uma agenda muito mutuada e bem encurtada por conta das eleições municipais e tem os entraves das emendas, aquela negociação que ainda está acontecendo em torno do acordo que foi firmado entre os poderes para destravar as emendas PICS, emendas impositivas, enfim, há uma discussão sobre isso por lá. O que os senadores nos contam ali nos bastidores? Diferentemente de um movimento bem público de travamento de pauta que aconteceu na Câmara, nos Senados também está acontecendo, mas ali de uma maneira mais discreta, porque Pacheco não quer mostrar ali que os trabalhos estão parados por conta das discussões em torno da emenda. Tudo isso para explicar que para uma sabatina ser marcada é preciso que as pautas sejam destravadas, as emendas, a questão das emendas também, e isso acendeu um sinal de alerta para o governo federal nesses últimos dias. Então tem um debate em torno de, olha, a gente não pode fazer uma indicação de um nome que vai ficar ali num processo de fritura que é natural para um cargo como esse do Banco Central sem ter uma data certa. Então o governo continua fazendo um trabalho para destravar esse calendário e para fazer com que a sabatina ocorra no tempo mais curto possível. Não por um medo de ele ser sabatinado e não ser aprovado. Isso está muito longe de acontecer, não tem nenhuma possibilidade, segundo os próprios senadores. Mas por que não querem que Galípulo fique nesse processo sendo criticado, principalmente por integrantes da oposição? E tem um outro ponto que me contaram sobre um aceno que foi feito muito importante para o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é Wanderlán Cardoso, o senador. O governo mostrou que quer diálogo com o Senado e com esse presidente que vai ser o responsável pela marcação da sabatina quando resolveu conversar sobre aquele decreto das armas que a gente comentou aqui ontem. Então era um decreto que estava nas mãos, está nas mãos do relator Wanderlán Cardoso, que também é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. E quando o governo resolveu ali recuar um pouco e conversar sobre a questão dos clubes de tiro, é um assunto que não tem nada a ver com a sabatina, mas já mostrou para Wanderlán que está disposto a ter diálogo. E isso foi muito bem visto pelo senador. Então tem vários pontos ali nos bastidores que dizem respeito à marcação dessa sabatina, mas há um otimismo em torno ali dos aliados, principalmente do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não vai ser uma sabatina que vai ser marcada a longo prazo, isso vai ser mais próximo e mais breve.